Olá, manguinho! Sejam todos bem-vindos aqui no canal Reino Encantado! Eu vou fazer a maquiagem da minha mãe e a mamãe vai fazer a maquiagem minha. E isso mesmo, vocês estão vendo, eu não estou com maquiagem no rosto hoje, aliás, eu nem passo muito, mas hoje vai ser um dia de maquiagem, dia de salão de beleza. E nós temos aqui a Giovana, irmã do Lucas Neto, temos também um cacto, que Ana Vitória pôs o nome de Dondolo. Quer ver que jeito que ele fica? Ele repete o que a gente fala. Hoje nós vamos fazer maquiagem. E aqui está a Maria Clara, irmã do JP, do JP e a MC Divertida, e a MC Divertida, a Maria, a Giovana, irmã do Lucas Neto, a irmã do Lucas Neto, a Valentina Pontes, a Barbie Sereia, a boneca nova da Aninha, a galinha pintadinha, a galinha pintadinha, e a Jesse, e a Aninha e a mamãe. E a Aninha e a mamãe. Vocês viram, pessoal? Agora eu vou desligar esse cacto, porque ele é muito falante. Vou deixar ele aqui do lado, perto do Hang. E aí, para a Aninha começar a fazer a maquiagem na mamãe, Olha, essas maquiagens... Eu vou pôr em você. Deixa eu só explicar para os amiguinhos. Essa maquiagem é da mamãe mesmo. Só que eu estou com a Aninha, e essa maquiagem não dá alergia. Ela vai passar em mim. Primeiro você passa a base. Primeiro. É, com essa esponjinha. Primeiro vamos pôr isso aqui. Vou tirar o óculos, vou pôr aqui. Por que senão... É, porque não tem como fazer maquiagem de óculos, né? Aí põe esse aqui, para não sujar o cabelo. Essa base que a minha mãe tem. Usa. Aí eu vou pôr aqui um pouquinho na mão. Deixa eu pôr para você. Vou pôr um pouquinho na minha mão aqui. Olha, a base da cor da minha pele. E aí, olha... Agora você faz o seguinte. Vai molhando o dedinho aqui e vai espalhando com o dedinho no rosto da mamãe. Isso, no rosto todo. Assim, olha. Assim, olha. Porque depois você vai pegar a esponjinha e você vai passar a base. Um tutorial de maquiagem com a Aninha. Aí me ser divertido, Maria Clara. A Gi, a Jessie. Agora, filha, você pega essa esponjinha e você espalha a base no rosto. Isso. Para você ficar linda. Isso. Um dia de princesa. Ai, que delícia. A Aninha maquiando a mamãe com as youtubers mais famosas do YouTube. A MC é divertida, Maria Clara. A Valentina tem que espalhar bem. Agora eu vou dar uma pequena ajuda para a Aninha. Presta para a mamãe. Eu vou espalhar bem. Esse é o espelho que o papai usa para cortar o cabelo. Viu, amiguinhos? Aí eu vou espalhar bem a base. Você vai passar o brilho no final? No final. Aí tem que espalhar bem a base. Eu passei bem pouquinho só para a Aninha brincar mesmo. Pronto. Agora eu vou passar o meu rímel. O rímel. Esse rímel é transparente. É meu, gente. É da Aninha. E depois eu vou fazer uma maquiagem na Aninha. Viu, meninas? Olha, a Aninha tem um monte de clientes. A Valentina Pontes, a Jessie. É, eu peguei na sobrancelha. Tem que olhar para cima. Ah, você vai passar na sobrancelha? Passa sempre para cá, assim, olha. Ai, que legal. Minha filha, minha maquiadora. Olha, vocês... Amiguinhos aí de casa, vocês gostam de maquiagem? Eu e a Aninha gostamos muito, né, filha? Hum, tá ficando bonito, filha? Tá. Agora eu vou olhar para cima e você vai passar no pelinho dos meus olhos. Tá. Tá, nos cílios. Vou olhar para cima. Gente, agora eu vou passar o da mamãe, porque o meu é muito... Não, esse você não vai conseguir. É preto. Deixa ele... Ó, a mamãe vai passar. Depois eu passo em você. Ó, eu vou passar o rímel. Não, não quero passar, mamãe. Hoje eu sou tua maior criadora. Ah, é porque nos olhos eu não gosto... A mamãe tem... A mamãe... Mamãe, agora eu vou passar esse, ó. Aqui, mamãe. Não, esse não passa, filha. Esse daí é antes da base. Viu? Mas se quiser passar um pouquinho em mim, pode passar. Eu vou pôr um pouquinho. Mostra a mãozinha lá para os amiguinhos. Aqui, gente. Agora esfrega a mãozinha assim na outra. E passa no meu rosto. Cuidado só para não passar nos olhos, que eu passei o rímel. Ó, amiguinhos. Hum, é lisinho, né, filha? Mamãe, eu vou mostrar uma coisa. Assim vai ficar linda, ó. Agora vamos passar só... Não, tem que... Por que que eu fui passar o rímel antes de passar a sombra? Então, aproveita que o rímel está secando. Passa um batom na mamãe. Olha, eu gosto... Sabe, eu gosto... Qual que eu gosto desse batom? Aqui, ó. Não, é... Olha o teu batom, eu gosto, Daninha, da LOL. Qual batom que você gosta? Tem esse... Esse... Eu quero esse. E tem esse aqui também, ó. Eu quero esse, mamãe. Você vai passar em mim? É. Quer ver? Bom, né? Gente, faz só. Ó, mamãe, faz só. Morrou um pouco. Aonde? Aí, quando borra... Nossa, que cor linda demais. Mas faz assim, ó. 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 Ó, a Aninha está brincando de maquiar. Se borrar, não tem problema. Hoje é dia de brincadeira. Bom, agora... Mãe, agora eu vou passar esse aqui, ó. Ó, só pode passar aqui na... Ah, você passa esse aqui agora, ó. Ó, o dia de maquiagem, a Aninha fazendo maquiagem da mamãe. Cora, cadê aqueles nossos pincéis? Mamãe, sabe o que eu vou passar? Esse. Esse? Então tá. Dos outros? Não, aqui, ó. Na mochecha. É. Você vai ficar linda demais. Obrigada, meu amor. Agora, mamãe, sabe o que eu vou passar? Cadê aquele pincel nosso grandão, hein? Não tá aqui. Olha, aqui nós temos rímel. Nós temos aqui um kit de... Aqui, aqui. Olha, esse aqui que você passa na bochecha da mamãe. Passa aí. Ó, é um pincel bem grandão, ó. Mamãe, depois eu passo. Sabe por quê? Hum. Isso é esse. Nossa, esse é de som. Esse aqui é de passar na sobrancelha, ó. Penteia a minha sobrancelha com esse pentinho. Mostra pros amiguinhos. É aqui? É, você vira assim, ó. E penteia assim, ó. Tá bom. Vai. Dia de maquiagem. Aninha maquiando a mamãe. Pronto. Agora, você pode passar pó. Mãe, eu vou sozinho. Vamos olhar pros amiguinhos, ver se você me maquiando. Aí. Agora, tem um pó compacto. Olha, amiguinhos. Pega isso, esse pincelzinho, passa. E passa assim, na bochecha, na testa. Você vai ficar igual... Igual uma princesa. Você é? Depois eu vou te maquiar também. Você deixa?